Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo. Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só saírem se for muito necessário, usando máscara, levando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Hoje a gente vai fazer a segunda parte do nosso quadrinho, então a gente montou a escaleta, lembrando que dentro de quadrinho escaleta é quando você pega o seu roteiro e transforma isso em quadros. Esses quadros agora são sequenciais, contando uma história. Nós pegamos trechos que a gente considera mais importante do poema ou que a gente considera mais ilustrável, que é mais fácil de transformar em um desenho e criou aí, né, esta página aqui e a gente vai transformar esta página numa página colorida, bonita e toda digital, ok? Então vamos lá! Como comentado no começo desse vídeo, essa é a parte 2, onde a gente vai fazer a parte da pintura digital, que é totalmente focada no sketchbook. Se você perdeu a primeira parte, é só você voltar no vídeo de antes, onde eu estou explicando como fazer o quadrinho e no que ele foi inspirado. Mas para reforçar, ele foi inspirado no poema do Pedro Bandeira, que se chama Mais Respeito Sou Criança. E aí nós fizemos numa folha de caderno, a gente escolheu fazer na posição de retrato, que é uma folha em pé, e nós usamos 6 quadros. Dentro do sketchbook você vai tirar sua foto, vai colocar o desenho lá dentro, tudo como a gente sempre fez. Lá tem uma opção de régua, só que ela não tem o nome de régua, ela tem o nome de guias. Na barra superior do aplicativo, quando você estiver com ele aberto, você vai ter lá uma opção chamada guias, e essas guias funcionam como réguas. E aí você vai fazer as mesmas divisões que você fez quando você fez com seu desenho físico. Fica um conselho para vocês de manter o desenho físico perto, para que vocês não percam nenhum detalhe, porque ele tem muitos quadros, então existe a possibilidade disso acontecer mesmo. Então o que eu fiz foi, fiz meu desenho no papel, tirei a foto, passei para dentro do aplicativo, peguei as guias e dividi igual a folha. Então eu fiz um retângulo maior, que é o quadro número 1, depois fiz um quadrado, que é o quadro número 2, no segundo quadrado eu cortei ele no meio, eles viraram dois triângulos, então triângulo número 3 e triângulo número 4, embaixo eu vou ter um quadrado número 5 e um retângulo maior, mas esticadinho, porém estreito em relação à página, que é o retângulo número 6. Então a gente tem seis quadros para contar o poema. Lembrando que esse poema tem separações, que são suas estrofes, e vocês podem focar em cada quadrado fazer uma estrofe, ou fazer como eu fiz, que foi pegar frases que são muito marcantes, mas ainda respeitando a sequência de começo, meio e fim, para criar uma história. Reforço aqui que a personagem principal é uma versão minha, como se fosse criança, e no caso de vocês, vocês podem fazer sua própria versão, ou criar um personagem fictício para ilustrar esse poema em forma de quadrinhos. A organização de quadrinhos, quando você já tem um roteiro pronto, se chama escaleta. Então basicamente o que a gente fez no caderno foi uma escaleta, e o que a gente está fazendo agora é o quadrinho, entre aspas, uma arte finalização. Por que entre aspas? Porque a gente precisa pôr muito mais detalhes, teria que trabalhar com muito, muito, muito mais tempo também, para poder fazer um quadrinho 100%, mas pode ter certeza que aqui ele já pode se classificar sem problema nenhum, em um bom sketch, ou num bom raf, raf dentro de design, é como se fosse o seu desenho base, para que você transforme isso numa animação, por exemplo. Então a escaleta, ela serve tanto para transformar em animações, como a Disney faz, ou para você ter uma base para o seu quadrinho, que é o que nós estamos fazendo. Voltando aqui no sketchbook, o que vai acontecer é, eu vou pegar a caneta que eu mais gosto de usar, que eu mais tenho apego de usar para fazer essas texturinhas, que é a caneta da Tatooine, porque ela deixa justamente essa textura como se fosse um lápis de cor, que eu acho que combina com a temática da história em quadrinhos, em especial por ser uma história em quadrinhos envolvendo crianças, e uma temática mais infantil, certo? Continuando, o que a gente vai fazer? Vocês têm que lembrar que, além de ser um poema para crianças, e que fala de crianças, o nosso quadrinho também vai ter que seguir essa linha de raciocínio, então ele tem que ser um quadrinho para crianças, falando de crianças. Seguindo isso, foi por isso que eu escolhi esse pincel específico, porque ele dá essa textura de lápis, só para vocês entenderem. Vocês podem usar qualquer pincel, até porque se você não estiver usando o sketchbook, que talvez nem tenha esse pincel lá, e aí você pode escolher um pincel que pareça um giz, um pincel que pareça canetinha, isso sempre é a seu critério, qual que você acha que vai ficar melhor para aquilo que você quer apresentar. É importante ressaltar que você mantenha muito da fidelidade do seu desenho original, então, por exemplo, o quadro número 5, que tem a frase Quando julgam o que eu faço, a minha ideia original era deixar esse quadro com o fundo preto, justamente para eu poder colocar os olhinhos em branco, para poder destacar esses olhos. Então, como a ideia é que esse quadro que está com o fundo preto tenha olhos brancos, ele vai destacar a ideia de julgamento, porque geralmente julgamento é quando as pessoas estão olhando para você de alguma maneira esquisita, provavelmente vocês já devem ter percebido quando isso acontece, Então, é um jeito de ilustrar sem precisar, sem ter a necessidade de desenhar um adulto no nosso quadrinho, porque aí também seria, talvez seria até estranho para quem lê, adicionar um novo personagem, do nada, entre aspas, sem que as pessoas que estão lendo já tenham o histórico desse personagem. Então, nesse quadrinho especial que está falando sobre o julgamento, é melhor colocar o olho, que também é um dos símbolos tradicionais de falar sobre o julgamento, e assim a gente continua. Por exemplo, no quadro número 2, que fala sobre ver por cima do muro, que é basicamente o que crianças adoram fazer, que é serem curiosas e especulares sobre a vida dos outros, o que as pessoas estão fazendo, terem interesse em saber o que está acontecendo no mundo, eu coloquei um muro bem alto para parecer que a criança realmente é bem pequena. Lembrando que não é momento nenhum para ser incentivo para ninguém pular em muro nenhum, pelo amor de Deus, eu só estou falando que essa é uma boa representação de como crianças podem ser muito interessantes e muito curiosas, e isso é uma das coisas que vocês podem colocar, afinal, vocês são crianças, vocês sabem muito bem quais são as coisas que vocês acham interessantes e que representam essa idade que vocês estão agora, quais são as identidades de ser uma criança. Prosseguindo, a gente vai para o quadro número 3, que fala sobre por que perder tempo engordando, que é o que eu estou pintando agora, onde eu coloquei o máximo possível de besteiras que adultos gostam de comer, usando a desculpa de que é só um doce, é só um café, justamente para ilustrar que aqui é a criança falando que ela está julgando aquele adulto sobre ele perder tempo fazendo coisas que não são tão relevantes quanto brincar, ou que não são tão interessantes quanto brincar. Então, por isso, eu coloquei um cupcake, coloquei uma xícara de café, coloquei uma coxinha, chiclete, bala, e assim por diante, que são basicamente besteiras que crianças gostam muito, mas que os adultos vivem falando que elas não podem comer. Então, foi essa a lógica que eu usei para esse quadro. Na sequência, a gente tem o triângulo número 4, em que diz se brincar é muito mais legal, em que a narração, se vocês verem o vídeo anterior, o Pedro Bandeira até aumenta o tom de voz dele, porque brincar realmente é muito mais legal do que perder tempo com todas as outras coisas que existem no mundo, que são muito, muito mais chatas. Então, eu coloquei a minha personagem muito feliz, com um sorriso bem grande, em relação à proporção da cabeça, justamente para mostrar que ela está muito alegre, muito contente, que ela está aproveitando a infância o máximo possível, segurando brinquedos. Nesse caso, vocês podem colocar os brinquedos favoritos de vocês. Eu coloquei brinquedos que não são meus favoritos, mas que são símbolos muito universais quando se fala, ah, isso aqui é um brinquedo para criança, que é basicamente um carrinho vermelho e uma casinha. Então, assim, geralmente são os símbolos mais conhecidos, né? Que é você brincar de casinha ou brincar de carrinho. Não é obrigação você brincar dessas coisas, mas é só um exemplo. Poderia ser, por exemplo, uma boneca e uma bola, um peão e bolinhas de gude, qualquer coisa que realmente represente e lembre bastante a infância. Na sequência, eu vou pintar a personagem. E aí, o que vai acontecer é, para eu poder ter o melhor aproveitamento possível, eu vou criar uma camada, lembrando que eu não falei, né? Mas eu acho que eu não preciso mais reforçar que tudo aqui estão em camadas separadas. Então, pelo amor de Deus, pintou uma coisa, fez um desenho, separa a camada, porque senão, se você errar, vai ser muito pior para você tentar arrumar, ok? A minha personagem é uma só do começo ao fim, uma versão minha, entre aspas, criança, e essa versão criança, ela continua sendo eu, então eu tenho que respeitar minhas características físicas. Como esse desenho, ele segue um traço simplificado, ou seja, ele não tem muitos detalhes, eu preciso reforçar os sinais de identidade mais fortes, que são característicos meus, ok? Então, nesse caso, o nariz e o tom de pele, são coisas muito importantes de serem reforçadas, justamente porque o desenho não tem tantos detalhes. Se eu fosse um desenho super realista, eu conseguiria colocar, por exemplo, a boca, a pinta que eu tenho embaixo do olho, a pinta que eu tenho na testa, e assim por diante, mas ele é mais simples, ele é uma versão realmente com menos detalhes de mim, então eu tenho que colocar mais valor na minha identidade, por isso eu preciso respeitar principalmente o tom de pele. Novamente eu reforço aqui, o tom de pele, se vocês tiverem dificuldade de escolher, é só ir na cor Copic, não precisa escolher pelo círculo cromático. No Copic, o que vai acontecer é que ele já tem as canetas com tom de pele, e aí é só você pegar uma que seja próxima ao seu tom. Ah, professora, mas não tem nenhuma igual. Toda cor que você escolhe, se você volta no círculo cromático, você pode deixar mais clara, mais escura, mais quente, mais fria, então basicamente tem sim todos os tons de pele que existem no mundo, é só você ter um pouquinho de paciência e olhar com um pouquinho de cuidado que pode ter certeza que você vai achar. Continuando, como eu estou pintando a minha personagem, como eu falei, ela é uma versão entre aspas na minha criança, quando eu era criança eu não tinha o cabelo verde, só que eu tenho feito todas as minhas ilustrações atuais com o cabelo verde ou com o cabelo preto com a parte de trás verde, e isso é uma parte da identidade que eu venho mostrando para vocês. Então, eu achei interessante que nesse quadrinho a personagem dentro de criança ela tem o cabelo verde também, porque é uma característica minha, faz parte de como as pessoas me identificam, olha, é aquela pessoa que tem o cabelo verde, então só por isso. E por quê? Também, se eu fizesse todo o cabelo muito escuro ou preto, eu acho que ficaria muito pesado, porque já tem um quadrinho que é todo preto com o traço branco, então foi não só uma questão de identidade, mas também uma questão estética para o meu quadrinho como um todo. Pode parecer meio complexo o que eu acabei de falar, mas o que eu quero dizer é, quando você vê um quadrinho, uma página, você sempre lê primeiro visualmente, ou seja, você faz essa leitura com seus olhos primeiro, e aí ele faz uma leitura muito mais superficial e ele percebe muito mais as tonalidades dominantes, então é a mesma coisa que você chegar num McDonald's e a coisa mais dominante é justamente o que? Vermelho, amarelo, essas são as cores dominantes, então aqui no meu quadrinho, por exemplo, se eu abrir essa página, as cores dominantes seriam muito pretas se eu pintasse o cabelo da minha personagem de preto, porque eu ia ter muito cabelo para todo lugar e ia ter aquele quadrado preto, então ficaria muito escuro, visualmente falando, então para isso eu coloquei a cor verde para ser o cabelo, não é um verde super chamativo, mas é um verde que combina com a identidade que eu já venho mostrando para vocês e apresentando e que também não pesaria no meu quadrinho, então todas essas coisas elas têm que ser importantes para vocês, quando vocês são designers é importante que vocês tenham senso estético e esse senso estético é basicamente você saber o que é mais agradável para os olhos da maioria das pessoas, quando um trabalho é específico, o que é mais agradável para aquela sua pessoa, que pode ser um cliente, pode ser uma pessoa pedindo uma arte para você ou o que é mais agradável num senso estético comum, que não, por exemplo, se eu colocasse o meu cabelo verde neon, a maioria das pessoas reclamaria, porque é uma cor muito intensa, ela ficaria ardendo os olhos e aí não seria legal, então eu preferi colocar um verde, só que também um verde levemente mais escuro do que a cor do meu cabelo de verdade. Tudo isso tem que pesar muito quando vocês forem fazer uma arte, respeitar a identidade, tentar ter senso estético, tentar ter começo, meio e fim, porque se trata de um quadrinho, as pessoas precisam entender, elas não podem só ler e não entender aquilo que elas leram, isso tem que fazer sentido na cabeça da pessoa. Mais coisas que são importantes. Além de tudo isso que eu falei, é essencial respeitar o poema original. Como eu falei, a arte é inspirada no poema, mas respeito, sou criança, então é essencial que a gente foca em algumas coisas. Então, por exemplo, no poema diz, prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal, os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Então aqui, ele já está mostrando a principal característica que a gente tem que pôr no quadrinho, que ser criança é muito mais legal do que ser adulto e realmente é. E aí, ele fala, vocês já esqueceram, eu sei, por isso eu vou lhes lembrar, para que ver por cima do muro se é mais gostoso escalar? Para que perder tempo engordando se é mais gostoso brincar? Para que fazer cara tão séria se é mais gostoso sonhar? Ou seja, as crianças levam uma vida muito mais leve e muito mais divertida do que um adulto e é justamente essa característica que vocês têm que colocar na arte de vocês. Uma característica de leveza, de alegria, de que as coisas são muito mais a ver com sonhos e brincadeiras e aí, ele prossegue dizendo, vocês olham para a gente e é o chão que vocês veem por trás. Ou seja, é um adulto olhando para baixo e realmente, se você olha para baixo, você vê o chão. Então, o adulto olha para uma criança e ele vê o chão atrás da criança. Ele prossegue dizendo, para nós, atrás de vocês, há o céu e muito mais, porque da perspectiva da criança, que é menor e mais baixa, ela vai estar sempre olhando para cima e se você olha para cima, por trás da pessoa sempre tem o céu. Continuando, ele diz, quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Isso é uma crítica, justamente por isso que a gente colocou aqui o quadrinho dos olhinhos julgadores, porque tem muitos adultos que são muito cricris, muito chatinhos, que acabam sendo chatos com as crianças e se esquecem que eles também já foram crianças. Então, é legal separar esse trecho, essa estrofe, só para um quadro, porque ele é um quadro importante. Toda a leveza, alegria, brincadeiras que ele conta no poema, ele também julga o adulto, ele fala, poxa, você já foi criança um dia, então, por que você está sendo tão chato? E aí, é importante colocar isso na nossa ilustração, porque faz parte da essência do poema, faz parte da identidade do poema que finaliza dizendo, mas se tudo o que fizeram já fugiu da sua lembrança, fiquem sabendo que eu quero mais respeito, eu sou criança. Então, não tem por que o adulto julgar uma criança com os parâmetros de um adulto, sendo que a criança vai continuar sendo criança e precisa de um outro nível de compreensão, certo? Para finalizar o meu quadrinho, eu decidi colocar uma roupa com uma cor bem alegre para complementar o cabelo que tem uma cor fria, então eu escolhi a cor amarela e aí, só para finalizar mesmo, eu vou lá na última página, na minha última camada, vou mudar a tonalidade e aí é só salvar na sua galeria, me enviar via WhatsApp que eu vou ajudar vocês a fazer todas as correções, entender melhor qual é a sequência para montar a sua escaleta para essa sua escaleta virar um quadrinho de verdade. Bem, eu espero que vocês gostem de fazer o gibi de vocês lembrando que não é necessariamente um gibi, mas é uma página de quadrinho, né? E que essa página de quadrinho, ela precisa ter uma sequência, começo, meio e fim, então é legal vocês pegarem uma frase do começo do poema, uma do meio, outra do final para dar sequência, mesmo que vocês não peguem um trecho ou pegarem um trecho inteiro e transformarem em quadrinhos ou vocês podem transformar em tirinhas, que é quando a gente usa aquelas tirinhas que são só três, como por exemplo nos livros que a gente vê de português, que tem a Mafalda, aquilo é uma tirinha também e nós vamos exercitar mais isso e eu não esqueci da perspectiva para as próximas atividades nós vamos continuar usando, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, sempre vou ajudar vocês com isso. Terminou, envia a sua atividade, envia o WhatsApp para eu poder fazer o feedback de sempre, ver o que está legal, quais são as coisas que a gente pode melhorar. lembrando de continuar participando das rodas de conversa que está sendo muito positivo, tem ajudado bastante na edição do vídeo a criar novas ideias e muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL